Jogos barato em mídia digital para Xbox One e Playstation 4 é na Individual Games, link está aqui na descrição. Fala galera, beleza? Eu sou o Radica e estou eu com mais um vídeo, estou trazendo para vocês um vídeo aqui informativo sobre a série Souls e hoje nós vamos falar de um quadrinho em específico chamado Dark Souls The Legends of the Flame, ok? São uma parte de três quadrinhos da série Souls, existem três quadrinhos que são feitos de forma assim, acho que é oficial, eu acho que eles foram licenciados aí, autorizados pela Namco, se não me engano mas não tem nenhum envolvimento do diretor da série Souls, nem nada. E a HQ não conta a história de nada relacionada ao universo Souls são histórias ali no ambiente ali todo da maldição, dos mortos-vivos, etc. com histórias que se passam em locais diferentes então são histórias desconexas, mas ao mesmo tempo fazem parte da ambientação do jogo. Eu falei aqui já de um quadrinho da série Souls que se chama The Breath of Andolos, o Suspírio de Andolos esse quadrinho aqui em questão, ele foi o primeiro que eu trouxe aqui no canal e esse aqui, por enquanto que eu saiba, é o único quadrinho que ainda está traduzido em português o resto dos quadrinhos, inclusive esse que eu vou falar aqui agora, que é o Legends of the Flame, ele está totalmente em inglês entretanto você acha aí pra ler na internet tudo traduzido, então se você não quer comprar ou não tem como saber em inglês, eu vou deixar o link aí pra vocês lerem na descrição eu falei aqui do Suspírio de Andolos, eu vou deixar o link do vídeo aqui, ou no cardzinho aqui pra vocês poderem ver lá, na época que eu falei sobre esse aqui, eu não tinha o quadrinho ali pela internet, cara mas é um quadrinho muito bom que conta a história da FIRA FIRA, FIRA, alguma coisa assim é muito legal, os traços são muito bem feitos, né e esse aqui, cara, por incrível que pareça, eu comprei os dois na casa aqui na Amazon e esse aqui foi barato, foi R$26,00 se eu não me engano e o engraçado é que ele vem com a capa totalmente dura com a diferença desse aqui que eu vou falar hoje que foi R$46,00 se eu não me engano, acredito que é porque foi importado, não sei ele tem a capa totalmente mole e é mais caro vai entender, né, não sei porquê mas esse quadrinho aqui também é muito bom a diferença entre o Breath of Andolos é que ele conta uma história e vai com essa história da FIRA, no caso, até o fim que ela quer se livrar de uma maldição dos mortos-vivos ela anda pelos caminhos e passando por diversos desafios aí, né faz tempo que eu li e não lembro, 100% e aqui, cara, no Legends of the Flame a gente tem vários contos sobre a maldição e mortos-vivos, né então, a gente tem várias histórias que se passam aqui neste quadrinho que conta a história de diversas pessoas e diversas situações sempre com um final triste, né porque isso aqui é Dark Souls se isso aqui tiver final feliz, eu acho que não combina com a série os traços aqui são os traços de uma HQ mesmo, estilão americana mas eles se alternam em alguns pontos, cara, é engraçado em alguns pontos parece que a arte fica mais bagunçada, mais borrada em outros pontos ela fica bem nítida, o que é bem engraçado aqui a gente tem, por exemplo, cara existem várias histórias, como eu falei essa história aqui, ó, uma delas vamos exemplificar dessa moça aqui que queria saber como ser imortal até ela encontrar um jovem rapaz queridíssimo aqui, ó com essa máscara aqui, show de bola, né aparenta ser um moço de respeito e ele fala que se ela realmente quiser ele vai falar pra ela como que ele consegue a imortalidade pra no final ela descobrir que a imortalidade dele é absorvendo alma então ele pega as almas dela ela se transforma num undead e o cara rejuvelece, né ele pega a humanidade, é igualzinho no Dark Souls 1, né que a gente pega a humanidade, consome essa humanidade e volta à aparência de humano é exatamente o que acontece com o cara aqui exige também a história de um campeão que é esse tiozão aqui, ó esse tiozão, ele tá participando tipo de um combate de gladiadores e o engraçado é que toda vez que ele morre como ele sofre com a maldição dos mortos-vivos ele volta e ele esquece do que aconteceu então ele participa de um combate ali de gladiador pra entreter uma plateia inteira e sempre esquece ele sabe que ele tem que lutar, tentar vencer mas ele acaba morrendo, voltando infinitas vezes esse quadrinho aqui eu achei particularmente muito interessante se você é iniciante no inglês talvez você não vá conseguir acompanhar tanto se você não tiver o dicionário do lado porque ele usa bastante daquele inglês que a gente tem na série Souls que é aquele inglês mais antigo, né aquele inglês bem antigo que o Yu, por exemplo, vira Dai então você tem um inglês um pouco mais culto aqui, umas palavras poucos difíceis, tá eu que sei bastante inglês que eu não sou 100% fluente eu fiquei em alguns pontos eu tive que dar uma olhadinha lá no Google e ver mais dá pra você aproveitar bastante experiência se você sabe aí o inglês consegue jogar algum jogo em inglês você vai conseguir ler este quadrinho, tá eu não vou falar de todas as histórias aqui mas são em volta de mais ou menos umas 6 histórias ou as 6, 7 histórias contadas totalmente desconexas uma com a outra contando diversas situações do mundo aí trágico de Dark Souls é muito legal esse quadrinho particularmente eu até gostei mais do que esse aqui opa mais do que esse aqui, né que é o The Breath of Andolas eu achei muito massa e eu estou pra comprar o terceiro quadrinho aí pra ver pra poder trazer pra vocês falando mas eu gostaria de recomendar aqui eu gostei particularmente pra quem tá familiarizado aí com o Universo Souls provavelmente também vai curtir e se você não sabe inglês eu vou deixar o link aqui pra vocês poderem ler este quadrinho e o outro também que eu vou trazer aqui tem um quadrinho aí na descrição antes de eu terminar o vídeo eu quero dar uma sugestão de um livro de um autor na verdade muito bom que ele inspirou praticamente a lore inteira de Bloodborne que é muitos devem conhecer, né HP Lovecraft eu recentemente comprei esse livro aqui que tem alguns contos de terror do autor esse bonitão aqui cara, olha que cara pintoso esse autor aqui ele escrevia vários contos de terror inclusive vocês já devem ter ouvido falar do Kichulu foi ele que escreveu sobre esse livro aqui conta alguns contos mas existem diversos contos deste autor eu estou aqui com o livrinho cara, esse livro é bem bonito na verdade eu comprei lá na Saraiva cara ele traz até algumas ilustrações de alguns contos de alguns monstros é bem interessante você ler e você vai ver que muita coisa influenciou filmes séries e jogos principalmente o Bloodborne muita coisa foi influenciada a partir do Grand Lovecraft então eu deixo aqui minha dica de leitura desta belezura aqui desse livro e eu fico por aqui então deixa o seu like aqui embaixo se você curtiu esse vídeo e se você quiser que eu traga aí o próximo quadrinho de Dark Souls que eu estou para comprar comenta aí para eu saber eu fico por aqui grande abraço a todos fui e tchau